Bem gente, estamos recebendo aqui hoje a Gislaine Calvalcante, que é uma mentora especializada em finanças. Ela esteve com a gente na mentoria presencial lá em Cambridge e hoje ela vai compartilhar com a gente um pouco desses ensinamentos que fizeram com que ela se tornasse uma mentora com muito resultado, focando aí no lado financeiro. Gislaine, o palco é seu, se apresente e comente um pouco dessa sua experiência como mentora financeira. Bom, a Gislaine, ela é mentora Global Mentoring, participei da formação em fevereiro de 2018, sou coach também, sou master em programação neurolinguística, decidi participar do projeto do livro de Mentoring A questão de transmitir o conhecimento, uma grande oportunidade também de estar participando de um projeto muito bacana, de estar disseminando, estar construindo a autoridade, e é uma forma também de levar uma mensagem para as outras pessoas que às vezes estão em dúvida se fazem uma formação em mentoria ou não se fazem esse investimento. Então é mais para levar essa mensagem de que vale a pena participar, que é um grande diferencial. Gislaine, o que você percebeu de melhoria na tua atuação? O que você vem percebendo de conexão com os clientes? Como é que você está se sentindo após fazer essa formação? Bom, após a formação da Global Mentoring, eu passei a me sentir confiante. Dentro da formação mesmo caiu minha ficha. Eu estou pronta, eu sei o que fazer, eu sei por onde começar, eu sei quais são os próximos passos. Então é uma questão mesmo de confiança no trabalho, de acreditar, de que eu sou capaz, que eu tenho as ferramentas. Tudo para atender e apoiar o meu cliente. E como é que o teu público sentiu isso? Como é que eles perceberam, quando te viram lá fora, visitando grandes universidades, participando de uma formação fora do Brasil? Como é que você sentiu essa recepção do público? A recepção do público foi incrível. As pessoas se admiraram e falaram, uau, mãe, duas crianças pequenas, um filho de 5 anos, na época minha pequena estava com 3 anos. Como é que você conseguiu organizar tudo isso para você ir fazer uma formação fora do país, ficar tantos dias estudando, se aprimorando? Então foi muito bacana, foi muito bem visto, fez a minha autoridade crescer muito. As pessoas começaram a me procurar justamente por conta dessa formação. Eu não tinha noção que as pessoas davam tanto valor em uma formação fora do país. Então isso para mim foi incrível, foi muito positivo. Agora vamos entrar um pouco mais forte no teu trabalho. O que agir hoje orienta as pessoas, ajuda as pessoas principalmente? Hoje eu apoio as pessoas principalmente na questão financeira. Então eu dou mentoria e suporte na questão financeira para a pessoa se organizar, conseguir criar independência financeira. Pois baseado na minha experiência, eu vim de uma família humilde e consegui fazer uma trajetória e crescer e construir patrimônio, investir em formação. Então trabalhei em banco também, então essa experiência me apoia muito para dar o suporte aos meus clientes. E eu também dou muito suporte e mentoria para as pessoas que querem fazer a transição de carreira. Pois eu também sou uma pessoa que tinha uma carreira em banco já de 12 anos e eu deixei tudo nessa carreira para começar uma nova carreira. Então como eu passei por essa experiência, as pessoas também me procuram para saber quais foram os passos, como que eu fiz para superar cada etapa. Mas é o conjunto. As pessoas que me procuram, que nem a semana passada, uma cliente, eu fechei, eu falei assim, uau, eu fechei em 15 minutos de conversa para uma entrevista. Porque eu sempre começo um trabalho, antes eu faço uma entrevista para saber se eu posso, se eu estou preparada para atender a demanda. Porque às vezes a pessoa está procurando uma coisa e eu não tenho como apoiá-lo. E aí foi uma mulher, uma senhora, ela falou, eu vim aqui porque meu sobrinho está sendo atendido por você. Ele disse que faz um acompanhamento e a família inteira percebeu a mudança, o resultado dele no negócio dele, porque ele é empreendedor. E ele havia montado o negócio dele em outubro. E ele estava sem direcionamento, sem foco, não sabia nada. E aí eu comecei a mentoria com ele. E aí a família percebeu a mudança e ela falou, eu vim porque eu tenho autoescola já de muitos anos, ganho dinheiro, mas eu não sei o que é meu e o que é da autoescola. E eu quero que você me apoie nessa questão financeira de organização, de planejamento, quero que você me dê um suporte. Aí depois de ela ter relatado a experiência dela, eu falei, eu posso te apoiar sim, eu tenho a formação, dá para te apoiar, eu tenho a experiência na área financeira, eu tenho o curso de mentoria. Então tem como eu te mentorar, te dar esse suporte para você obter o resultado que você quer ter. E de você ter uma formação completa, você fez coach, você fez PNL, você fez mentoring. Como é que você acha que essas formações, elas se complementam no dia a dia da tua atuação? Uma dá suporte para a outra, porque a estrutura do coach, ela faz, me dá um suporte na questão de como direcionar uma conversa, de como perguntar para o cliente, porque a pergunta certa faz toda a diferença. A resposta vem. Então, me apoia muito. A PNL faz eu ter excelência nos meus trabalhos, no meu resultado, tanto pessoal como profissional. E a mentoria, ela veio para validar a questão da minha experiência, porque eu não sabia como usar a minha experiência no meu negócio. Então, dentro da formação de mentoria, ela validou, ela me mostrou como eu uso a minha experiência para trazer resultado também para as pessoas. Ótimo. E você está participando de um livro, que vai ter a participação de vários mentores. Qual é o tema da tua participação? O que você decidiu escrever e por quê? Então, o tema que eu decidi escrever foi qual o resultado que eu entrego para o meu cliente e o que eles esperam de mim. Eu decidi escrever esse tema porque as pessoas, às vezes, procuram a gente querendo um resultado. E se eu não tiver muito claro qual o resultado que eu vou entregar e o que ele está esperando de mim, ter essa clareza de entender realmente qual é a necessidade do meu cliente, essa magia não acontece. Então, esse capítulo na qual eu estou participando, que eu escrevi, é justamente para trazer essa abordagem, de ter clareza do que eu entrego, qual é o resultado que eu entrego e o que o meu cliente espera de mim. Porque se eu não tiver muito claro isso daí, eu não vou entregar resultado. Eu não vou entregar o que o meu cliente está esperando. Então, eu decidi escrever esse tema justamente por isso. E, Gi, o que você considera como primordial para um mentor criar uma ligação maior com o mentir? Você já falou de um ponto que é muito importante, você saber o que o meu cliente está esperando. Mas o que você usa de técnica, ferramenta que te ajuda nesse processo? A conexão. Isso. A questão da minha história cria muita conexão com o meu cliente. E aí eu mostro para ele que eu fiz a jornada do herói, quando eu mostro que eu também iniciei a minha jornada, que eu também passei por caminhos difíceis, que eu tropecei, que eu levantei, que eu consegui fazer essa jornada, cria uma conexão muito forte. E aí a pessoa já está assim no meio do caminho, como que eu faço para começar? Quando que eu começo? Por conta da conexão. Porque é a minha verdade. Então, não tem mentira. É a minha história. É o que eu vivi. São as minhas dores, as minhas vitórias. E isso criou uma conexão muito profunda com os meus clientes. Agora, Gi, você, com a experiência que você relatou, você poderia ser uma consultora, você poderia ser, de repente, uma treinadora, realizar cursos. Por que você decidiu esse caminho? Qual foi o chamado? Bom, o chamado da questão da mentoria foi justamente poder passar, transmitir a minha experiência para outras pessoas. Ensinar o caminho das pedras. A questão do meu propósito de vida sempre foi apoiar as pessoas. E conforme eu fui estudando coach, PNL, dentro do mento, eu falei, é isso. Tem como eu passar a minha vivência, tudo que eu já passei, apoiar outras pessoas para elas não sofrerem como eu sofri. Porque se eu lá atrás tivesse esse apoio, tivesse uma pessoa para quem eu contratar e falar medicina no caminho das pedras, com certeza eu também teria paro, teria contratado esse serviço. Então, por isso, eu decidi seguir esse caminho, de dar mentoria para as pessoas, porque é algo que eu senti que, se eu tivesse, teria feito muita diferença na minha trajetória. Talvez eu não teria demorado tanto para chegar onde eu cheguei. Teria selecionado o processo. Qual é o teu sentimento de realização? O que você sente fazendo isso e transmitindo essa nova possibilidade de alguém com mais experiência para as pessoas que você atende? Bom, o sentimento de realização é fantástico. Eu me sinto completa, plena, por estar vivendo o meu propósito de vida. E é um sentimento de pura gratidão. De poder apoiar as pessoas e, além do mais, ser remunerada por isso. Algo que eu alinhei, uma paixão e ser remunerada. E o que você indica, Gi, para quem está começando, olha a tua jornada e diz, poxa, eu queria um dia seguir esse caminho da Gi. O que você indicaria para essa pessoa? O que eu indico é procurar uma boa formação. Então, foi o que eu fiz, através de referências, buscar boas formações. Então, o Global Mentoring é uma excelente empresa para você fazer a formação de Mentoring. E aí, outras escolas de formação em questão a coaching, em questão a PNL. Não só isso, depende da área que a pessoa também decide atuar. É investir na formação, porque vale muito a pena. E está alinhado, realmente, ao propósito de vida. Legal. Você tem alguma dica de livro, algum filme que você acredita que é importante para as pessoas assistirem? Bom, de livro, o que me ajudou a questão de despertar para o meu propósito foi o livro do Primbaba, que é Propósito. Ele trabalha muito essa questão do ser humano, de quanto ele tem que viver pela paixão, pelo que ele realmente veio fazer nesse mundo. Porque a gente não veio aqui só para almoçar, comer, dormir e trabalhar. Porque a gente tem uma missão aqui. Então, esse livro me despertou. Então, eu indico esse livro. Você tem uma mensagem aí para quem está assistindo? Quem gostou de te assistir? Qual site pode saber mais informações sobre a Gislaine? Bom, para saber um pouco mais sobre a Gislaine, no momento dá para eu me acompanhar pelas redes sociais. Então, pelo meu Facebook, que é Gislaine Cavalcante, e o meu Instagram também, que é Gislaine Cavalcante. Ótimo. Alguma mensagem final para a gente fechar? A mensagem que eu deixo é não desista dos teus sonhos. Uma frase que eu carrego comigo, que eu ouvi em sala de aula, viver teus sonhos vai deixar cicatrizes no teu corpo. Desistir dos teus sonhos deixa cicatrizes na alma. Então, qual cicatriz você prefere ter? E eu decidi passar pelas dores, enfrentar e viver meus sonhos.